Gente, e claro que para falar mais sobre o que vem por aí nessa transição no governo Lula, eu vou chamar o nosso colunista Igor Gadelha. Igor, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Estou bem, né? Semana promete. Vai começar aí a transição finalmente. Começa com a expectativa lá em cima, né, Igor? Sem dúvida, Larissa. É isso. Vamos lá. Olha só, bom, vamos começar falando sobre exatamente essa expectativa, né? Você acha que devemos ter algumas definições sobre orçamento? Se vai ter essa PEC, se não vai ter durante essa semana? O que a gente pode tentar prever mesmo, né? Qual seria a previsão dessa agenda? Lembrando que Lula chegar amanhã aqui em Brasília, né? Para o pontapé inicial aí da transição. É isso. Hoje o ex-presidente Lula, agora presidente eleito, ele está em São Paulo, reunido ali com os principais aliados para já chegar em Brasília com alguma agenda definida e também com alguma definição sobre essa questão do orçamento. O principal ponto que o PT e Lula precisam definir nesta semana é sobre o espaço no orçamento de 2023 que Lula vai ter que negociar com o atual Congresso e com o atual governo para aprovar por ano que vem. A gente tem visto essa discussão a dois caminhos. Um, aprovar uma PEC, prevendo ali uma abertura de espaço no orçamento para bancar benefícios sociais como o Auxílio Brasil que vai voltar a se chamar Bolsa Família de 600 reais e também a promessa de Lula de aumentar o salário mínimo acima da inflação. A ideia tem se falado ali em cerca de 1.300 reais que seria um aumento acima da inflação. Há uma divergência hoje na campanha, viu Larissa? Uma parte ali é da campanha, na verdade, do governo de transição. Pessoas aliadas de Lula como Renan Calheiros e Eunício Oliveira têm se colocado contra essa PEC porque eles acham que a PEC vai deixar o Lula ali nas mãos do Centrão. Por quê? Porque Lula vai precisar negociar com a Artulira e com os integrantes do Centrão apoio para aprovar essa PEC. O Renan, o Eunício, eles acham que há um outro caminho, que é o Lula assumir e no dia 2 de janeiro editar uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário. Essa medida, inclusive, tem o apoio do Tribunal de Contas da União. Mas, por hora, o caminho mais provável é de ir com essa PEC ali, garantindo, deixando tudo nu, né? Para não correr em risco ali de eventualmente acusar de manobra fiscal, como a Dilma foi acusada. Tem uma ala da campanha que quer sim ir via PEC. Essa definição sai essa semana, o Lula vem, chega amanhã à noite aqui em Brasília, deve ter agenda na quarta-feira com o Artulira e com o Rodrigo Pacheco, justamente para definir esses últimos detalhes. Lembrando que o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele acha que pode sim também ser via medida provisória. Já o Lira prefere que seja PEC. A gente observa aí, né, que quando se trata dessa PEC da transição, de fato, ela está dividindo opiniões, tanto entre parlamentares, como também especialistas, economistas também. Sem dúvida. Agora, precisa de quanto para aprovar a PEC na transição? Ah, na Câmara são, no mínimo, 308 dos 513. São três quintos de cada casa, né? Na Câmara, isso é equivalente a 308 deputados. No Senado, 54 senadores dos 81. Então, precisa de um quórum muito qualificado. Ele vai ter que negociar, inclusive, com parlamentares que são da atual base de Jair Bolsonaro. Mas qual é o argumento de quem defende a PEC no governo? Ele é uma pauta positiva. Quem vai votar contra, por exemplo, garantir um Bolsa Família de 600 reais no próximo ano? Pega ruim para o deputado. Então, o PT está contando com essa avaliação de que, como é uma pauta positiva, aumento do salário mínimo, a atual base de Jair Bolsonaro, que será a futura oposição, não vai votar contra. Sim, mas vale lembrar também que a gente está aí praticamente no fim do ano. No fim do ano, a gente pode falar que a gente já está no fim do ano. E o quórum também lá no Congresso vai diminuindo, né? Sem dúvida. Com a chegada aí das datas comemorativas. E o Congresso entra em recesso 17 de dezembro. Parece muito tempo, mas a PEC tem toda uma tramitação. Ela tem que ser votada em dois turnos, ou seja, duas vezes em cada casa. Precisa ser um texto em comum. A Câmara pode fazer um texto. Quando chega no Senado, se mudar, tem que voltar para a Câmara até as duas casas entrarem em acordo. Então, assim, precisa ter muito consenso. E é isso que o Lula vai fazer aqui essa semana. E os aliados dele já estão conversando, mas ele vai conversar com as cúpulas do Senado e da Câmara para tentar chegar a um entendimento.